Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas da Argentina nesta sexta-feira, no aniversário de 47 anos do golpe de Estado de 1976, instituído como o Dia da Memória, Verdade e Justiça. Como acontece todos os anos, milhões rendem homenagens nesta data às vítimas da ditadura sob o lema Nunca Mais, que voltou a ficar em voga com o filme Argentina 1985, nomeado ao Oscar de Melhor Filme Internacional neste ano. Fazer a promessa e dizer que o compromisso deve ser até morrer, lutar pela memória, a verdade e a justiça. Quero lhes abraçar em nome deste povo que quer seguir lutando para que seja um povo, para que tenha vida digna para todos no país. Hoje, depois de 40 anos, digo, sim, seguimos lutando, temos muitas conquistas, coisas pelas quais eles lutaram e muitas que vieram depois. Para as mães e avós da Praça de Maio, tiro meu chapéu para elas. Desde que em 2003 foram revogadas pelo Congresso leis de anistia adotadas durante o governo de Carlos Menem, mais de mil ex-militares e ex-policiais foram condenados em quase 300 julgamentos. A organização A Voz da Praça de Maio conseguiu reconstruir a identidade de 132 pessoas arrancadas ainda bebês dos braços das mães, presas e desaparecidas. A evidência de um plano sistemático de apropriação de bebês, muitos nascidos em cativeiro, permitiu a condenação à prisão perpétua do ditador Jorge Videla, que tinha recebido indulto por Menem. Videla morreu em 2013 na prisão.